Bom dia, trailerandos! Estamos aqui no Uruguai, bom dia, saímos hoje cedinho ali do Campo de La Paloma e vamos fazer o passeio em Cabo Polônio, Cabo Polônio, vocês vão ver, estamos aqui no estacionamento, um estacionamento enorme, a novidade é que eles estão aceitando o motorhome trailer para pernoite, eles não aceitavam, agora eles aceitam, então se você vier, fica a dica, dá para pernoitear aqui, acho que 300 pesos por dia, qualquer coisa assim, 300 dividido por 7, não vou fazer essa conta agora que eu estou um pouco complexo na cabeça, acabei de acordar, são 7 horas da manhã, 7 e meia, estamos chegando. Lá no fundo, o caminhão sai 7 e meia, lá no fundão, você compra o ingresso, tem banheiro, e a gente pega os caminhões 4x4 para ir para lá. Mais uma história para contar, então estamos no caminhão. Somebody, daqui, 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 pode soltar, pode soltar, pode soltar, eu devolvo. Partindo acima do caminhão, acho que vou ter que descer, é! Acabou? Segura! Senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, me garanto, eu me garanto, não, eu vou ficar aqui de Buena, se alguém pedir para descer, eu desço, senão sem problema. Então aqui é o caminhão, existe a parte de baixo e aqui a gente indo aqui para a parte de cima. Como está lotado, vou dar preferência para o pessoal que nunca foi, vou ficar de pé. Bora para cá, Oscar. Vamos mandar asfaltar isso daqui todo. É, eu acho também, eu. É, eu acho também, eu acho. E aí, está gostando do vídeo? Espero que sim, essa viagem por Uruguai foi super legal, vai ser uma das atividades que a gente faz no Clube Irmãos da Estrada. Se você não conhece, mete aqui nesse QR Code aqui, ó, esse de cima aqui, ó, esse aqui. Você vai lá para o site do clube para conhecer e lembrando que em junho, no feriado de Corpus Cristo, nós vamos fazer um encontro que vai ser super legal na cidade de São José do Barreiro. Tem um dia com um passeio de cachoeira incluída numa propriedade particular, uma visita a uma fazenda histórica também particular ali, que a gente vai ter uma degustação de queijos e doces. Vai ter um almoço no Clube dos 200, que é um lugar histórico da época lá de Washington Bees. Muitas pessoas passaram por lá, um almoço ilimitado, vai ser bem legal, a programação está bem boa. Nós estamos com o lounge lá, a prefeitura abraçou a nossa proposta de encontro, eles parceiros. Então vai ser muito legal. Tem água, tem luz, tem descarte. São quatro dias no feriado de Corpus Cristo em junho. Dá uma sapiada aí, esse QR Code aqui de baixo. Se não, aí na descrição do vídeo você acha aí todos os links e os parâmetros aí para você se informar, tá bom? Vamos voltar para o vídeo. Cabo Polônio, galera. Ali atrás fica a loberia, aqui o farol, dá para subir para ter a pista lá de cima. E aqui o local, aqui estava mostrando os naufrágios. Lá tem um canal aqui, só que tem que ter a moral, né, amanhã? E aí tem muito naufrágio por aqui. Ao invés de passar lá fora, os caras queriam economizar tempo. E aí dançava. São sete, oito naufrágios por aqui. Oito naufrágios por aqui. Só com a barrigona para cima, tomando sol. Depois de quando um dá uns arrota aí, fala que quem manda aqui sou eu. Eu vou traduzir para vocês. Quem manda aqui sou eu. Vai mais para lá. Nem olha que ela é minha. Eu falo línguas. O bacana é voltar embaixo, na sombrinha. Vocês vão ficar no fundão, né? Pula feito... Aí pula para cacete. Acho que é melhor no meio. É. É. Você paga três anos o peso, né? Mas também não tem nada, né? Não tem ali, tem água e luz. Olha que beleza. Que vejeça, que vejeça. Tomado de água. Quanto dá para cacete. Quanto dá 300 pesos aqui, ó? 40 reais. Mas é só essa areazinha aqui. É, dá para... Ah, que tem uma fala aqui, ó. Cabe muita gente não, né? Abre-te, César. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí